Então vamos ler igreja em Abacuque 3, capítulo 3, verso 17, amém? Está escrito assim igreja, obrigada minha linda, já abriu né, estou com uma sede, tá, obrigada, glória a Deus. Portanto, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu vou ler de novo igreja, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Até aqui igreja, amém? Glória a Deus. Aqui igreja, quem escreveu aqui esses versos, quem escreveu esse livro aqui, o profeta, do mesmo nome, aqui Abacuque, e aqui igreja, ele estava vivendo ali, o povo de Israel estava vivendo ali oprimido, estava vivendo ali castigado. Aqui nesses dois versículos, igreja, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, na videira, que não haja fruto. O produto da oliveira quer dizer que não haja azeitona, não tenha de onde tirar ali o azeite, que não haja ovelhas mais, porque elas foram exterminadas, foram arrebatadas, foram levadas, que não haja produção ali de alimentos, por quê? Porque o povo inimigo veio e retirou tudo ali, destruiu tudo. Era essa opressão, igreja, que o povo de Israel estava vivendo nessa época. Uma grande opressão, amém? Pelo povo inimigo, pelos assírios. Então havia aquela opressão ali sobre o povo. Havia ali um cajado pesado ali sobre o povo. E o povo, igreja, já não estava mais aguentando. Deus levantou Abacuque, Abacuque profeta, para falar do povo, para falar, para ser voz de Deus para com o povo. Mas esse povo, igreja, estava em pecado. Esse povo estava vivendo, estava fazendo coisas que Deus não se agradava. Estava vivendo uma situação. Se nós, talvez, olharmos, se nós voltarmos lá atrás, na época de Noé, não é? Que o povo também estava vivendo fora da presença do Senhor. Um povo que não quis aliança com o Senhor. Um povo longe da presença do Senhor, cultuando outros deuses, olhando para qualquer outra coisa, mas menos para o Deus da salvação. Para o Deus que poderia fazer algo. O que aconteceu lá na época de Noé, igreja? Nós sabemos que homens se deitavam com homens. Nós lemos isso lá. Se nós, ai, pastor, onde está escrito isso? Lê. Lê. Vai lá em Gênesis e lê. Como que aquele povo? Como aquele povo estava, igreja? E aqui, igreja? Abacuque. Nós estamos vendo a visão de Abacuque sobre aquela terra. Sabemos que aconteceu o dilúvio, houve uma nova nação, foi levantado um novo povo. Só que o povo foi se desviando. Se voltou para outros deuses, levavam as coisas de qualquer jeito. E ai Deus fala no meu coração, igreja, agora. Trazendo para agora, igreja. Para os dias de hoje. Qual é a diferença desse povo aqui, com a sociedade que nós vivemos hoje? Com o caos que nós vivemos hoje? A sociedade coloca coisas, normas, modo de vida, para que o povo possa se habituar a viver dessa maneira. O mundo, ele está crescendo descontroladamente. Em destruição, em imoralidade, em perversidade. Nós ligamos a televisão no final da tarde, quando nós chegamos em casa do serviço. Chegamos, ligamos a televisão, vamos descansar um pouco, não é? Vamos esfriar um pouco a cabeça, vamos relaxar um pouco. E quando nós ligamos a televisão no horário das 7, 7 e meia, 7 e 15. Que nós vamos achar nesse horário só o que? Jornal. E ai o jornal, ele fala o que? De qualquer emissora, igreja. Assassinato, pai mata filho, filho mata pai, pai estupra filho, filhos matam os pais por causa de herança. Então nós vemos, igreja, atrocidades, uma atrás da outra. Eu, pensando agora, igreja, Deus, falando comigo agora, nós vivemos numa sociedade que está indo em direção ao abismo, igreja. A sociedade está indo em direção ao abismo, o mundo está indo em direção ao abismo. Há passos largos, não há passos lentos, há passos largos. E o abismo, igreja, qual que é o abismo? Para nós que conhecemos a palavra. É o fim. É o inferno. É o fim de tudo. Mas nós temos que, igreja, andar paralelamente. Nós vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo. Nós estamos instalados aqui. Deus nos colocou aqui, igreja. Mas não para nós fazermos ou nos habituarmos com as coisas que nós vemos. Não aceitarmos as coisas que nós estamos vendo. Deus, ele fala na palavra, não vos conformeis com este mundo. Por que Deus fala isso, igreja? Não vos conformeis com este mundo. Por que esse mundo é bom? Então nós não podemos viver nesse mundo porque nós vamos nos desvirtuar, mas porque esse mundo vai nos levar a algo bom? Não, porque esse mundo jaz do maligno. E se nós, igreja, o nosso coração, pender para as coisas do mundo, deixar as coisas, a vontade da carne, a vontade do nosso eu. Não pense, igreja. Ah, pastora, mas eu sou serva do Senhor, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu fui batizado. Eu posso ter feito tudo isso, mas aonde pende o meu coração? O que é que eu deixo entrar no meu coração? O que é que eu deixo fazer morada no meu coração? Qual a atitude que eu tenho que ter para ser diferenciado, para ser diferente das coisas, das pessoas que vivem no mundo? O que é que eu tenho que fazer para ser luz? Porque Deus, Ele nos fala, igreja, que nós temos que ser luz. Ele nos chamou, nos escolheu, e nós estamos aqui na presença dEle. Não simplesmente para escutar a palavra do Senhor, para escutar Deus ou para querer as bênçãos somente do Senhor. Deus, Ele abençoa, mas se nós estivermos trilhando os caminhos do Senhor. E a que igreja? Abacuque olhava e não via saída. O profeta Abacuque, aquele a qual Deus falava, aquele a qual conhecia a palavra do Senhor, conhecia as Escrituras. Ele olhava o que o povo estava passando. Ele olhava para a situação. Ele olhava para as perdas. Ele olhava para os sacrifícios que o povo estava sendo acometidos ali. O povo estava sendo sacrificado, igreja. O gado estava sendo sacrificado. Estava sendo roubado. O povo ali, igreja, estava sofrendo. E não tinha esperança. Não tinha saída. E Abacuque, igreja, ele sentia isso. Ele via isso. Tanto que ele perguntou para Deus, Senhor, mas até quando? Senhor, até quando nós vamos viver isso? Até quando o seu povo vai passar por isso? Por essa desolação. Por essa perseguição. Por essa aniquilação. Porque o povo, igreja, estava ficando sem nada. Amém? Amém? Essa palavra, igreja, que Deus me deu, é um confronto. Do mundo, com o que Deus quer que nós sejamos no mundo. No verso 16, igreja, não precisa abrir a Bíblia, está escrito assim. Abacuque falando. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim. Descanse eu, no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Deus, ele revelou a igreja a Abacuque, ele trouxe a palavra Abacuque, que ele ia levantar um outro povo, contra os assírios, que é o povo babilônico. Só que Abacuque, ele ouvindo essa palavra, ele tremeu, ele temeu sobre essa palavra. Ele disse assim, nossa, mas como assim? Esse povo já nos aniquila, agora Deus vai levantar um outro povo, muito maior, para vir contra esse povo. E nós, como vamos ficar? Se esse povo que está aí, será aniquilado por um povo maior, opressor, e como nós ficaremos no meio? Então, aqui, Abacuque, igreja, por um breve momento, ele esqueceu quem era Deus. Ele esqueceu de que Deus, ele vira o cativeiro. Ele esqueceu, por um momento, que Deus, ele é Deus do impossível, ele faz da maneira que ele quer. O povo, ele estava ali sofrendo, mas Deus ia levantar um outro povo, contra aquele povo. Ia subjugar, sim, o povo de Israel, mas depois o povo ia ter livramento. E aqui no 17, igreja, presta atenção. Feche os seus olhos agora. Gostaria que a igreja toda fechasse seus olhos, só escutasse. Amém? Eu já li, mas eu vou ler novamente. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Abre os olhos, igreja. Agora veja, tudo isso, tudo isso que esse povo estava passando, tudo isso que Abacuque, que, nesse versículo, ele disse o que estava acontecendo. Mas ele disse o quê? Mesmo assim, mesmo que não haja flor, mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja animais nos campos, mesmo que não haja nada para comer. Eu creio no Deus da minha salvação. Quando, igreja, nós, nós, quando Deus me deu essa palavra, ele falou assim para mim. Se a sua vida estiver assim, dessa maneira que eu estou descrevendo aqui, Você vai me honrar? Você vai me louvar? Você vai crer em mim? Você vai acreditar na minha palavra? Nas minhas promessas? E ele me deu essa palavra, igreja, para trazer aqui hoje. Eu não sei o que está acontecendo, igreja, na vida. Eu conheço muitos aqui. Mas eu não conheço, intimamente, a vida de cada um. Você sabe o que acontece na sua vida. Você olha para mim, você me vê. Mas você não sabe o que acontece na minha vida. Mas Deus sabe. Deus sabe o que acontece na sua vida. Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe as madrugadas que você acorda orando, clamando, pedindo, pedindo sustento, fortalecimento. E a única coisa, igreja, que Deus pede de nós, é que nós creiamos nele. Não importa as dificuldades do dia a dia. Não importa o que nós estamos passando. Não importa o que nós estamos vivendo. Não importa, igreja, se nós não estamos vivendo um conto de fadas. Porque quando nós éramos crianças, nós sonhávamos. Não é? De ser príncipes, de ser princesas. E nós olhávamos as histórias e víamos finais felizes. E nós almejávamos para a nossa vida algo assim. Quem não já sonhou em ser uma princesa? Quem não já sonhou, igreja? Em ser um grande homem, em ser um príncipe? Já. Mas Deus, Ele fala, igreja. Mesmo que nós não estejamos, não estejamos vivendo o conto de príncipes e princesas. Mesmo que as coisas que nós queríamos, que nós sonhávamos, que nós almejávamos, não estejam ainda acontecendo. Mas Ele diz, igreja, que Ele é o Deus das nossas vidas. Deus, que Ele é o Deus, e Ele se mostra e Ele se revela, igreja, como o único Deus. Deus é o único Deus, igreja. E eu estava lendo esses dois versículos aqui de Abacuque. Quão difícil, não é? Mesmo que não haja nada. Talvez você esteja numa luta, você esteja orando para algo que você necessite, que você queira conquistar. Que você esteja numa peleja há muito tempo, há talvez há anos, e você não vê as coisas acontecendo. Você não vê, não está vendo a luz no fim do túnel. E dia após dia, você levanta, você dorme, levanta, dorme, e as coisas continuam da mesma maneira. E Abacuque fala, Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Você consegue se alegrar no Senhor, igreja? Você está conseguindo se alegrar no Senhor, mesmo diante da dificuldade? Mesmo diante das coisas que você não vê acontecendo? Se você não conseguiu ainda se alegrar, igreja, então hoje é o dia. Porque Deus, ele se revela como Deus, igreja. Deus, ele se revela como salvador. Deus, ele se revela, igreja, como aquele que veio transformar. Deus, ele se revela como Deus que veio nos abençoar, igreja. Se nós formos ver, igreja. A história de José. Você já leu a história de José? Creio que sim, né? Nós sabemos que José, igreja, Era um menino. Em torno de uns 16 anos. Ao mando do pai, ele ficava, ó, observando os irmãos. E vinha relatar para o pai tudo o que os irmãos faziam. De errado, lógico. Né? Porque Deus, o pai falava. Vai lá. Vê lá o que os seus irmãos estão fazendo e vem me relatar. Para ver se eles estão fazendo nada de errado. E os irmãos ficaram com raiva dele. Por causa disso. Dia após dia. E esse menino, igreja, teve sonhos. Deus deu sonhos a ele. E nós sabemos os sonhos que ele teve. Ele via feixes, né? De trigo. Um central. E onze em volta. E os irmãos falaram assim, Nossa, mas você está pensando o quê? Que nós vamos servir a você? Que nós, você vai ser o bambambão principal? Você está pensando que você é o quê? E começaram a pegar a raiva dele. E daí depois ele viu doze. Aí o pai também estava no meio. Ué, mas você viu doze, então eu também estou no meio. Então eu vou me curvar a você? Mas Deus deu esse sonho a José. Deus alimentava o sonho de José. Deus tinha propósitos na vida de José. Amém? Como tem propósito, igreja, na vida de cada um aqui. Na minha vida, na sua vida, Deus tem propósito, igreja. Senão você não estaria aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Deus tem propósito, igreja, na sua vida. Na sua vida. Porque senão você não estaria aqui. Glória a Deus por isso, igreja. Um dia eles saíram ali, do lugar que eles pastavam ali, usavam de pastagem das ovelhas e foram para um outro lugar. E aí ele foi atrás. Falaram para ele, olha, eles não estão aqui, eles foram para outro lugar, mais a distante. Ele foi. Os irmãos viram ele vindo de longe. Tramaram contra ele. Ai, vamos dar um jeito nisso. Vamos nos livrar dele. Vamos nos livrar de José. Acharam lá uma cisterna, um poço vazio, chama-se cisterna. Vamos jogar ele aqui, vamos deixar ele aqui. Não queremos mais ele. Jogaram José na cisterna, igreja. Jogaram ele ali agora. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O José estava com aquela túnica. A palavra de Deus diz que era uma túnica talar, uma túnica colorida, uma túnica linda. Que o próprio Jacó fez. Com as suas próprias mãos. Para aquele filho amado. E aí o ciúme dos filhos aumentava, né igreja? Aumentou. Aquele ciúme que corroía. José tinha sonhos, José já era separado de Deus, igreja. Foi jogado na cisterna. Passou uma comitiva de vendedores. Ia para o Egito. Ah, vocês querem comprar? Temos um escravo aqui, vocês querem comprar? Ah, quero. Imagino que seja assim mais ou menos. Vamos negociar. E ainda ganharam na igreja. Venderam o irmão. E José foi embora, igreja. José foi embora, foi vendido no Egito para outro como escravo, igreja. Foi vendido para quem? Para Potifar. Nós sabemos o que aconteceu, igreja. Vendido para Potifar. Igreja. Potifar elogiava ele ao máximo, porque ele era o melhor. O melhor copeiro. Tudo que ele colocava a mão, igreja, reluzia. Dava certo. Igreja. José tinha sonhos. José era um adolescente. José tinha promessa do Senhor. José se viu dentro de um poço, dentro de uma cisterna, jogado. José se viu vendido como escravo. Se viu no Egito. Imagina José se vendo lá atrás, pouco tempo antes, ele estava com o pai, vivendo uma boa vida, como um bom filho. E agora ele estava lá no Egito. Vendido ali, numa fila. De escravos. Quem dava mais? Ele poderia ter pensado assim, mas e os meus sonhos? Mas Deus falou comigo? Deus me revelou os seus propósitos? Deus me revelou que tem algo, eu não sei o que é, mas Ele tem algo grande para mim. Deus, Ele me revelou. E Ele estava lá. Foi vendido e Ele fez o melhor. Aonde Ele passava? Foi para trabalhar com Potifar. A mulher de Potifar, nós sabemos, que fez uma cilada. E Ele foi para onde, igreja? Para a prisão. Nossa, mas Ele estava com o pai, cisterna, Egito, leilão, Potifar, escravo, prisão. Então, a vida de José, igreja, estava assim. Certo? Uma derrocada. Mas Ele não era de Deus? Deus não tem, não tinha propósito na vida de José? Mas se nós lemos com os nossos olhos, igreja, olhos humanos, se nós observarmos por nós mesmos, pela condição de humanos que nós temos, nós vamos ver, mas que Deus é esse? E muitas vezes, igreja, nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, mas eu estou na sua igreja. Fazendo a sua vontade. Ouvindo a tua palavra. Não saio fora dela. E quando eu saio, Senhor, eu me arrependo e o Senhor me perdoa. Porque a sua palavra fala que o caíra do homem o levantar é de Deus. E olha onde eu estou. Os tempos se passaram. E as coisas não aconteceram. Às vezes você pode falar para Deus, mas só pioraram. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. José foi preso, por causa dessa cilada. Igreja, ele ficou dois anos. Dois anos. Na prisão. Não ficou um mês. Nem dois meses. José ficou dois anos preso. Ele podia se ter se rebelado. Ele podia, igreja, falar, eu não quero mais saber de Deus. Agora, eu vou viver a vida que eu tenho aqui. Eu vou mudar. Não vou ser mais aquele menino bom. Aquele menino que tinha promessas, que acreditava na promessa de Deus. Mas não aconteceu assim, igreja. A palavra de Deus diz que nesses dois anos que ele ficou preso, ele se sobressaiu e ele ajudava o carcereiro, igreja. O carcereiro colocou ele ali como ajudante dele, para anotar, fazer anotações, ajudar em tudo ali que precisava, para colocar ordem ali naquela prisão, igreja. Abaixo do carcereiro, igreja. Era José. E ele fez o melhor. Ele brilhou, igreja. Onde ele estava. Até dentro do poço, igreja. Ele brilhou. Ele brilhou, quando o Potifar olhou para ele e viu algo diferente. Ele brilhou, igreja. Ele podia ter sido comprado por qualquer um ali. Mas Deus colocou Potifar na vida de José, igreja. Por quê? Porque ele iria para dentro do palácio. Preso. Dois anos. Mas é lá que ele ia brilhar, igreja. É lá que ele ia chamar atenção. É lá que ele ia crescer. É lá, igreja, que ele ia ver os sonhos dele realizados. Tudo que Deus prometeu para esse menino, igreja, ele a realizou. Nesse tempo que ele ficou preso, igreja. Porque quando ele saiu da prisão, foi por quê? Porque ele revelou um sonho. Amém? Ele revelou um sonho para o faraó que ninguém realizava. Que ninguém fazia. Que ninguém sabia. E ele falou o que foi sonhado e a revelação do sonho. E o faraó colocou ele, igreja, sobre o principal ali, abaixo dele. Para governar tudo, igreja. E muitas vezes, igreja, nós reclamamos das coisas que nós estamos passando. Sendo que nós temos um Deus que vira, que muda, que tira o cativeiro, igreja. Que muda a história. Que escreve uma história nova, igreja. Mas isso tudo aqui, olha, depende de nós. Abacuque olhou as coisas ruins. Viu o que estava acontecendo, identificou o problema. Mas falou. Mas eu creio nesse Deus. Que vai mudar tudo. E nós, igreja? Você crê que Deus vai mudar a sua história? Você crê que Deus vai dar uma guinada na sua história? Que nada vai ficar assim? Que nada vai durar para sempre? Que esse problema, essa dificuldade, essa pedra que está ali no caminho, Ela não vai estar ali para sempre? Ela vai ser retirada? Esse é o Deus, igreja, que eu confio. Mas nós estamos na presença do Senhor. Muitos, igreja, pensam. Se eu estou na presença do Senhor, Eu não poderia viver assim. Eu não poderia estar passando por esses problemas. Por essas dificuldades. Que Deus é esse? Mas Deus de igreja, Ele diz, na palavra, Que nós não pertencemos a essa terra. Ele nos chamou para viver na presença dEle, Para nós sermos moldados, conforme a vontade dEle. E nós estamos sendo moldados, igreja. O problema que você está passando, O que você passou até o momento, Na sua vida até agora, Serviu de escalada. Se você olhar lá atrás, Você vai observar como você era, E o quanto você cresceu, Na presença do Senhor. Se você olhar e falar, Ai, pastor, eu não cresci não, Porque eu desisti no caminho, E agora eu voltei, Faz pouco tempo. Mas é porque você não Usou. E nem ousou. Está na presença realmente do Senhor, igreja. Se Deus, na palavra dEle, Diz que esse mundo não é para nós, Esse mundo, nós estamos emprestados, Igreja, a esse mundo. Nós estamos aprendendo, Nós temos que brilhar, Para quê? Para ser luz, Para esse mundo. Para mostrar o caminho, Para esse mundo. Deus nos escolheu, igreja, Para isso. Deus não nos escolheu, Para nós termos uma casa boa, O principal, igreja. Para termos uma casa boa, Um carro novo, Temos uma conta bancária recheada, Não foi para isso que Deus nos escolheu. Isso tudo, igreja, É consequência. Se nós trabalharmos, Com a benção de Deus, Nós vamos ter. Nós vamos conquistar. Amém? Isso é real. Pessoas, Tem muitos que vêm para a presença de Deus, Achando que sua vida, Vai ser transformada assim, Uma página virada. Hoje eu não tenho nada. Eu vou me batizar, No dia seguinte eu já vou receber, De repente, Num sorteio, Então cai do céu uma casa, Pronta e mobiliada, Na minha frente. E com a chave ainda, Vindo no balãozinho, Caindo na minha mão. Pessoas, Muitas pessoas, Igreja, Pensam nas bênçãos. Deus, Ele tem o melhor, Dessa terra para nós. Mesmo nós não pertencemos, Não pertencendo a este lugar, Igreja, Nós precisamos, Nós vivemos aqui. E Deus, Ele declara, Que nós, Comeremos o melhor, Dessa terra, Igreja. O que é comer o melhor? É ter, Comer caviar, Igreja? Eu nunca comi, Igreja, Mas também nem quero, Viu? Né? Nem me apetece isso, Né? O bom, E o melhor, Dessa terra, Igreja, É nós vivermos, Decentemente, Igreja. Dentro das nossas, Necessidades, Deus suprir todas elas. E é isso que Deus faz. E nós, Igreja, Gerarmos, Luz. Sermos Luz. Deus, Ele diz que nós temos, Que ser espelho, Igreja. Espelho. Então nós temos, Pastor, Eu tenho que me conformar, Com o que eu tenho? Não, Igreja, Deus vai mudar. Mas depende de você, Depende de mim. Eu deixando, Na mão do Senhor, Todos os meus problemas. Eu descansando, Nesse Deus, Todas as minhas aflições. A palavra de Deus diz, Igreja, Que a alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força, Igreja, É Ele que nos fortalece. Seja, O que estiver acontecendo, Nas nossas vidas, Ele quer que nós confiemos, Que nós fiquemos em paz. Amém? Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, Amém? Amém? E aí